Para muitas mulheres, a maternidade é um grande sonho. Algumas aguardam por nove meses pela chegada dos filhos. Em outros casos, como na maternidade por adoção, esse tempo geralmente é um pouquinho maior. Mas a expectativa pela vivência desse amor e vínculo é a mesma. Sempre tive muita vontade de ser mãe, sempre foi um sonho mesmo. Eu sempre imaginei que isso em algum momento iria acontecer. Mas acabou que com o tempo não aconteceu da forma, vamos dizer assim, que é o mais esperado socialmente. Encontrar um companheiro, casar, ter filhos biológicos. Ser mãe é difícil. É algo que você tem que querer muito, porque é muita responsabilidade, tem muitas questões. É uma outra vida que está se formando, é uma super responsabilidade com aquele serzinho que a gente educa, que a gente vai criar. Então, acho que tem que nascer de uma vontade muito verdadeira, muito grande. As possibilidades de viver a maternidade são diversas, seja por via biológica ou adotiva. Mães mais velhas, mais jovens, mães solos, com companheiro ou companheira. A professora Regina Helena foi mãe aos 54 anos. Ela e a sua esposa foram o primeiro casal homoafetivo de Minas Gerais a se candidatar como uma família para a adoção. 11 anos após a chegada dos filhos, a renomada professora e pesquisadora afirma que ser mãe foi o maior feito da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que eu adotei meus filhos por um desejo de ser mãe. Isso é um privilégio. Nem sempre os seus filhos chegam por um desejo tão forte quanto foi esse que nós tivemos. Então, desejar ser mãe, às vezes, é uma coisa roubada da mulher. Ai, casa, não sei o que, filho, engravida. Foi um profundo desejo de ser mãe. No meu caso, que eu estou falando aqui por mim, eu hoje digo que foi a coisa mais sensacional que eu fiz na minha vida. E eu fiz muitas coisas sensacionais. Mas essa é a coisa mais, assim, é o que me faltava. E não é aquela coisa boba de, ai, ser mãe incompleta, complementa a mulher. Não é nada disso. É um desejo que você conquista. E é um amor que eu nunca tinha vivido. Muitas pessoas questionam o prazo para que candidatos a pais e mães consigam a guarda de filhos e filhas adotivas. Alguns fatores podem explicar essa situação. Um deles é o perfil desejado pelos pretendentes. A maioria dos candidatos aguarda por bebês ou crianças na primeira infância, o que são casos mais raros, já que 92% das crianças disponíveis para a adoção tem mais de 7 anos. Além disso, irmãos que são colocados para a adoção não podem ser separados. E geralmente os candidatos também desejam apenas uma criança. É um processo que tem seu trâmite no seu tempo próprio e que ele vai demorar o tempo que precisar mesmo. A gente está falando de vidas de crianças. Então, eu preciso te conhecer, eu preciso saber quem é você. Eu preciso entender a sua motivação para poder colocar ali essa criança numa família que seja segura e para sempre. A demora, eu gosto de falar que é para te preparar para ser mãe. Se a gente for ter um filho biológico, a gente não tem que demorar em média nove meses para poder ter o neném, para ele formar, para tudo. E na adoção, a gente também precisa de um tempo de preparação. Alguns mecanismos têm otimizado o processo de adoção no Brasil, como a busca ativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. No programa, o CNJ procura, entre as pessoas habilitadas, quem se disponha a adotar filhos com perfis distintos ao inicialmente indicado e aproxima as crianças dos candidatos. É importante ressaltar também que a entrega voluntária ilegal de bebês para a adoção é garantida pela Justiça. As mulheres que engravidam e por diversos motivos não podem assumir a responsabilidade da criação podem entregar legalmente a guarda do bebê. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma normativa sobre o procedimento reforçando que o processo deve ser realizado de forma humanizada e garantindo os direitos fundamentais da criança e da mulher.